Tá tudo ligado? Tudo ligado. Tão chique hoje. Pode bater? Deixa eu botar uma gravata? Uma gravata? É, deixa eu botar uma gravata. Com essa blusa? Ah, mas é só pra ficar chique. Tá parecendo um gostinho com a rara. Essa gravata é antiga, ela é da minha formatura do ensino médio. Me formei em 2006. Jesus. 2006 que você se formou? Não tinha nem gravata. 2006 que você se formou? Você já quer começar o vídeo? Porque eu sei que você vai botar essa parte. Quando você fica falando, 2006 que você se formou? 2006 que você se formou? É, eu me formei em 2006. Não existia gravata slim. Somente essas gravatas maiores. Tipo o do Agostinho Carrara. Tipo o do Zé Bonitinho. E é isso. Olá, pessoas do YouTube. Tudo bem com vocês? Meu nome é Valjolene. E eu sou o Felipe Aves. Botei essa gravata aqui da minha formatura do ensino médio. Pra passar uma vergonha gratuita na internet. Ah, é porque assim, a gente tá chique hoje. Vocês já viram aí no título do vídeo. Hoje a gente vai experimentar coisas, alimentos, quitutes. Eu gosto de quitutes, mas o Ale me julgue. Tá bom, tá bom. Quitutes. Eu já te julguei. Toda hora que quando você fala quitutes eu te julgo. Dessa vez eu não vou te julgar. Olha, obrigado. Só dessa vez, tá? Tá bom. Quitutes do restaurante do Jacquin. Um restaurante que ele inaugurou no final do ano passado. Que fez o maior sucesso. Muita gente pediu pra gente poder ir lá. E fez sucesso por quê? Por quê? Porque ele é bem caro, gente. É um restaurante bem caro. Sabe esse lugar assim que você junta o seu cofre de moedas e quebra ele uma vez no ano? Ou então. A gente tava juntando o nosso cofre, veio a quarentena. Nós pensamos, por que não pedir por delivery? Já que agora eles estão também no delivery. Mas, se você visita ali os pratos no cardápio, eu vou até pegar meu celular aqui, ó. A gente tem as saladas, que são as entradas, né? Tem salada verde, salada de azeite de oliva, salada de... É muita coisa, gente, de nome diferente, nome francês, porque ele é um chef francês, né? As entradas giram em torno de R$34 a R$240. Depois vem os pratos principais, que giram em torno de R$119,99, R$89, R$70. Tem um prato de R$39, que é um brioche com presunto. Tem os acompanhamentos e as sobremesas. Estamos aqui para julgar o valor do trabalho do Jacquin? Jamais. Não. Porque, assim como outros profissionais, né, gente? Você dá o valor do seu trabalho de acordo com aquilo que você investiu em você. aquilo que você tem conhecimento, aquilo que você... a marca que você acaba criando. Então tem todas essas questões. Mas é claro que é um valor fora do nosso orçamento, no sentido de... Vamos lá toda semana, vamos lá uma vez por mês, não rola, né? Então o que a gente fez? Para a gente conseguir trazer o Jacquin para cá, para usar essa gravata maravilhosa... Nossa, acho que é terrível. No canal, a gente resolveu fazer o seguinte, a gente comprou um acompanhamento e a gente comprou uma sobremesa. Então a gente vai fazer um café da tarde. Vamos fazer um café da tarde. Vamos fazer um café da tarde. Simples. Simples. Como quem não quer nada, não é maior cara de pau. Mas Chiqueternos, entendeu? Agora o que a gente quer saber é o seguinte, será que vale a pena? Vamos nessa. Chiqueternos. Chegou a embalagem aqui, que na verdade ela está desde o início do vídeo do lado. E eu vou abrir para que a gente possa higienizar tudo, mas veem como veio embalado para mostrar para vocês. Veio com lacre de segurança. Olha, veio bem bonitinho. Gente, ai meu Deus, vontade de guardar. Parece uma tapaué de papelão. Olha se não é. Parece, é muito bonita. É uma tapaué de papelão. Nossa, que bonitinho. Nossa, é o xixi que é terrível. A gente já mostra o que tem aqui dentro e fala para vocês direitinho. Eu já mostrei sem querer. Pois é, pois a gente continua aqui. E aqui, ó, desse lado está aquela marmita que a gente conhece. É mais a nossa cara, né? É, isso daí é mais a cara do popular. Mas aqui está bem bonita. Vou te contar. Vamos higienizar, abre isso aqui tudo e a gente já volta. Já tirou a gravata para não passar vergonha o vídeo inteiro, né? Não, eu tirei a gravata porque tirou a tapaué de papelão por conta da higienização. Aí agora está parecendo um pão de queijo de casa. Ah, tá. Então aí tirou para ornar. Aí eu voltei a normal, entendeu? Porque também o valor já bateu na conta do cartão de crédito, então não tem como fugir. Vou mostrar para vocês o que a gente pediu. A gente pediu esse pão de queijo francês, que é feito de patachou com queijo. E vem 12 unidades. Um cheiro gostoso, né? Voz doa. 24 reais. Então é como se fossem 2 reais cada unidade. É aquilo, né, gente? É caro. É caro. É isso mesmo, entendeu? A gente finge que não tem como mudar. Entendeu? É isso. E o patachou, para quem não sabe, assim como eu não sabia, é um tipo de massa que é muito utilizada na confeitaria francesa, que ela leva manteiga, água, farinha e ovos. Em vez de fermento químico, utiliza-se alta umidade para criar vapor durante o cozimento para fazer a massa crescer. Então é essa massa do patachou junto com queijo. Faz esse pão de queijo francês. Vocês sabem que eu sou mineiro, a gente não podia deixar de fora. Calma, já vou falar. Do lado de cá, a gente tem uma torta de maçã. Que parece mais um salmão. Um filé de salmão. Verdade, parece um filé de salmão. Mas é muito bonita, né? Olha o detalhe disso. É bem trabalhada, né? Muito bonita. E assim, eu esperava que o tamanho fosse menor. Pelo tamanho que vem aqui no aplicativo, eu esperava que ela fosse menor. Ela é uma massa folhada com purê de maçã. É uma porção individual e custou 18 reais. Purê de maçã. Purê de maçã. Lembra quando a mãe... Eu lembro da minha tia fazendo isso com o meu primo. Ela cortava a maçã e vinha com uma colher pequenininha, sabe? Amassadinha, né? Não, e ficava tirando da maçã mesmo, sabe? Ah, tá. Ficava, é... Negoçando, né? Não sei, cavando. E encontra também nessas papinhas, né? Por isso que papinha vem com aquelas papinhas de maçã, banana. Tudo batidinho que você dá pra criança. Bom, gente, lá no site, esse aqui é um acompanhamento. E esse aqui é uma sobremesa. Mas o que a gente vai fazer disso aqui? Um café da tarde. Um café da tarde. Por que não? Incluindo o quê? Só o café. Incluindo um cafezinho. Aí você fala assim, mas gente, isso aí não toma com café. Quem disse que não, meu amigo, minha amiga? Se você comprou, é seu. Exatamente. O café é a gente que faz. Você come no almoço, você come no jantar, você toma no café da manhã. Do jeito que quiser. Do jeito que quiser. E aí já fica uma polêmica. Café ou chafé? Café mais forte ou café mais fraco? Café mais doce ou café mais amargo? Eu não sei o que acontece com a cafeteira. Eu não sei o que é. Porque aqui em casa a gente faz sempre a mesma quantidade, mas o café sempre fica diferente. É verdade. Eu não sei. Eu não sei como acertar o café. Mas uma coisa assim, eu particularmente, eu gosto de um café mais ralinho. Eu não gosto de um café muito forte. Não, você gosta de um café docinho. Você gosta de um... Aquela água de pano de chão, gente, sabe? É aquela água. Seu nariz. É, Guelda. Seu nariz. Não, não sei, não. Você gosta de uma coisa bem fraquinha. É um chá. É um chá mesmo. Eu gosto de um café mais fraco e assim, lá em Minas, às vezes, a gente usa rapadura pra adoçar o café. É uma delícia, entendeu? Então você não vai tomar desse quando você for lá em Minas. Vou sim. Não vai, não. Eu vou sim. Você não manda em mim. Você não manda em mim. Ó, e deixa eu falar uma coisa pra vocês. O nome desse acompanhamento é um nome diferente. O que que eu fiz? Eu liguei lá pro restaurante do Jacão, o presidente, e perguntei à mulher. Falei assim, olha, eu tô pedindo aí aquele pão de queijo francês. Como que é o nome? Aí ela falou, eu falei, você repete pra mim? Quando eu desliguei o telefone, eu peguei e mandei um áudio pro Voz do Além, pra eu não esquecer. Então o nome disso aqui é esse aqui, ó. Crujère. Crujère. Eu não entendi por que que é crujère. Deve ser assim, crujère. Porque não tem um gr, é um g-o. É g-o-u-g, acento agudo no e-r-e. É como se falasse golgere. Golgere, só que é grugère. Vai ver até a moça de lá que não sabia, falou errado. Nada, menina. Eu não sei se você tá repetindo. Essa moça deve ter decorado isso tudo. Mas se eu pronunciei errado, você coloca aí nos comentários que a gente corrige, não tem problema não. Vamos começar por qual, Voz do Além? Vamos começar pelo pão de queijo, né? Ai, tão fio. Que é o que você vai dar o aval. Já comi de Minas, da França jamais, mas vamos ver. Quero ver como que eu queria. Ah, eu já vou te adiantando que o de Minas é o mais gostoso. Ele é bem macinho, olha. Gente, que engraçado, porque... Ai, será que é... Vou... Deixa eu pegar outro. É tudo assim. Hum... Ah, olha pra você ver. É uma massinha. Eu acho que é por não... É uma massa, não tem recheio. Então, mas eu acho que é... Isso é por conta daquilo que eu li de não levar fermento. Deve ser isso, sabe? Que é o fermento que vai fazer inchar. Isso aqui, que é a patachou, é essa massa que ela é cozida em alta umidade. Então é essa patachou com queijo. O cheiro é muito bom. Entendi a proposta. Tem uns biscoitinhos em Minas e tem esse sabor. Tem patachou lá. Abre essa boca, olha aí. Não tem patachou. Aqui tem pata-choca. Tá desagradinho comigo, né? Gente! Sabe quando você faz viagem? Que você para numa lanchonete de beira de estrada? Aí você compra aqueles pacotes de biscoitos. Tem tipo o Vipo, tem vários tipos de biscoito caseiro. Geralmente tem uns biscoitos assim. Em Minas tem muito disso. Ah, eu sei qual é. Na padaria tem. É, ó. Ele não tem. Eu sei o que que é. É ruim? Não é ruim. Não é ruim, mas é tipo... É bem gostosinho. Mas é tipo, pra quê? Mas assim, você encontra em... Entendi a proposta, mas pra quê? Pra comer, uai. Uma noite de barriga. Não é tão saboroso assim. Olha só a lei. Esse negócio de encher barriga é de pobre. Mas eu sou pobre. Eu sei, mas assim, pra eles, isso aqui é acompanhamento. Gente. Então você come uma entrada, você come um prato principal. Não, mas nem nenhuma coisa que é gostosa, sabe? Tipo assim, não é gostoso você comer um pão com sopa? É gostoso, não é? Também não come mais. Tá, é gostoso, né? Comer um pão com sopa? Mas que gosto que o pão tem na sopa? Ele não serve pra nada ali. Ele só serve pra misturar com a sopa. Mas o pão em si não tem gosto. Fala sério. Eu gosto de pão com sopa. Tá, mas o pão tem gosto na hora que você come ele com sopa? Tem. Não tem nada. Não tem, mas o pão em si não tem. Então isso daqui é a mesma coisa. Não tô vendo motivo pra isso aqui. Come mais um, voz do Alen. É assim, isso aqui é igual pipoca. Eu tô... Aqui, já tá acabando. Uhum. E assim... Eu não tô com a pretensão de encher... Eu não tô com a pretensão de encher porque eu sei que é um acompanhamento que geralmente você deve pedir pra esperar o prato principal, pra fazer enquanto a sua companhia não chega no restaurante, essas coisas, né, gente? Uhum. É só pra manter a boca batendo, sabe? Ah, mas isso aí eu faço falando. Porque pobre, meu filho, fala igual... Fala igual o pobre na chuva. Aí pra bater a boca batendo aqui, nós ficamos aqui falando, entendeu? Eu gostei, mas assim... Eu esperava mais. Muito mais. Também esperava mais. Não vai pra ver seu café, não? Eu vou beber meu café. Nem brindou o café. Café se brinda. Ah, café se brinda? Café se brinda. Opa. Tá falando de pobre aqui? Então é mania do pobre. Café se brinda. Vem brindar. Vem. Vem? Vem logo. Vem que tu tem mão. Você não finge que não tem mão, não, que tu tem mão. Vamos então pra torta? Uhum. Gente, vocês estão gostando de passar essa tarde com a gente? Tomando um café da tarde? Muito bom, né, gente? Só faltava uma coisa. Malhação vagabanda na TV. Nossa. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro disso. Como é que eu... Tente me dizer Como eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te... Quero... Hei... Vai ter que cortar, porque se passar de 5 segundos... Porque o YouTube vai querer direito autoral. Ai... Eu dou direito autoral pra ele. É isso que você quer, YouTube? Não. Eu te dou direito autoral. Não, velho, não. Mas assim, nada melhor. Gente, eu só tomava café da tarde Assim, ó. Era aquela coisa assim Você tá comendo lá na mesa da cozinha Porque sua mãe fala Vai comer na mesa Pra não torrar farelo no sofá? Aí você tá comendo Aí faz assim Como que era o nome da... Como que era o nome do início da musiquinha? Tananananã, tan 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 Vou te levar daqui Vou te levar Yeah Aí você já faz assim, ó Ai sua mãe Come direito Vai mastigar isso direito Você fala Eu tô com fome, mas não Com a boca cheia Vamos pra torta, mãe do Ale Ai, vamos Ó, gente Bem bonita essa torta, tá? É aquela coisa, ó Fininha Tá vendo? Mas é a massa folhada E olha, olha o barulhinho A crocrância Nossa Eita Eu vou comer isso com a mão Não, você vai partir primeiro Ih, tô sabendo Igualdade aí Gente, é muito bonita Eu tinha visto ele falando no Instagram Que eu acho que essa torta não tinha antes É uma torta nova, tá vendo? Exclusividade aqui, ó Só mostra a finura primeiro Olha Bem fininha Bem bonita Bem fininha Deixa eu pegar só um pedaço de uma maçã Pra provar a maçã sozinha Gente, olha que bonita Gente Parece até uma maçã Desculpa Culinária Gastronomia É uma obra de arte É uma arte Olha que coisa mais linda Nossa, que sabor diferente Assim, doce Diferente Gostoso Gostoso Nossa Voz do além Voz do além que é do time doce Ele vai ter um aval melhor pra isso Só que Vou até pecar aqui no pedaço O que você vai ter que lembrar, voz do além Peraí, peraí, antes de morder É um sabor doce, voz do além Mas não é um doce comum Tipo assim Não é uma coisa que a gente tá acostumado Não é um sabor que a gente O paladar da gente tá acostumado Sabe? Tá Tá querendo defender Não tô querendo defender Tô só te preparando Pra entender isso Essa proposta Vai fundo, voz do além Não tem uma opinião não Como assim você não tem opinião? Não sei se é gostoso Se é ruim É diferente É diferente de tudo que eu já comi É isso que eu falei A maçã é bem forte Parece que eu tô comendo a fruta mesmo É, de fato tem a fruta aqui Mas eu tô falando que parece que é como se fosse a fruta in natura mesmo E essa massa folhada é incrível Não, a massa é incrível É incrível Olha aqui, gente Não sei se... Olha aqui Mas vende como torta de maçã? Massa folhada com purê de maçã Porção individual O nome é torta de maçã O nome é torta de maçã É, eu acho que só não cabe em torta de maçã, né? Por quê? Deve ser um folhado de maçã Alguma coisa assim Ah, sei não Mas torta? Isso aqui não é torta, né? Ah, não sei, gente Também quem sou eu pra ficar julgando? Nomenclatura da culinária É, mas assim, você gostou? Gostei Justamente por causa disso Porque me desafia, sabe? É aquele tipo de produto que você vai consumir E que você não tá acostumado E que eu acho que vale pela experiência É, isso é verdade Sabe assim, talvez se eu tiver... Ai, gente, vou colocar uma coisa muito de pobre raiz Se eu tiver uma torta de brigadeiro E tiver a torta de maçã Eu vou escolher a torta de brigadeiro É aquela coisa assim Pra mim, eu comeria de novo Não sei Talvez se eu fosse lá Eu pedisse outra sobremesa Só que eu acho que é uma sobremesa Que vale a pena experimentar É, acho que vale a pena Pela experiência Pra mim, que não sou do time doce Eu gostei Achei uma porção de um tamanho bom Porque senão eu acho que ia ficar mais... Por exemplo, eu não conseguiria comer tudo Acho que metade pra mim Apesar de vir como porção individual Metade pra mim foi o ideal Não, eu comerei ela todinha E por que você deixou um pedaço aqui? É porque eu vou comer depois Ah, né, eu achei que você falasse Pode ficar que eu ia comer Não Não Sobraram três pães de queijo Uhum Vieram quantos? Você comeu mais do que eu? Comeu? Certeza? Eu também tenho certeza Vou botar tudo aqui pra você Uhum Põe dois aqui Não Você vai comer um? Pode? Não, você... Divide Pega uma Então Eu vou comer os outros dois Mas eu comi mais que você Comeu? Então bota aí Quanto você ia falar Não, mentira, pode pegar Não, você não pode Pode ficar Não, pode pegar Pode ficar Você não precisa É sério, você não liga não Eu tentei Mas o coração dele é muito bom Eu vou recusar Bobo demais Voz do além Ai, chega a chorar Chorando A porta de maçã Pra você valeu a pena? Vale a pena Mas eu não pediria de novo Já que eu É, eu também Eu acho que vale a pena Eu talvez até pediria de novo Num outro momento Mas não é minha sobremesa preferida Eu acho assim A gente teve no Lebife Não sei se você assistiu esse vídeo A gente pediu Cem reais de sobremesa Cem reais de sobremesa Depois você clica aqui no card A gente tá pagando até hoje, tá? Uns três meses atrás Quando a gente foi no Lebife A gente experimentou quatro sobremesas Cada uma era vinte e cinco reais Então das sobremesas que tem lá Por exemplo Algumas eu pediria no lugar dessa Outras não Então eu acho que vale a pena a torta de maçã De verdade eu gostei Agora e o... Crujer 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 Vale a pena ou não vale, Voz do além? Pra mim não Ou eu queria tanto que valesse Eu tô me sentindo horrível Porque eu achei que ia ser tudo maravilhoso E eu ia falar Nossa vale a pena tudo Eu acho que vale muito a pena Pela tapauera de papelão Gente, pede deboche É deboche Pega, não Passa o álcool em gel Higieniza pra guardar O meu sonho era guardar aquele negócio Eu vou ligar pra lá E vou pedir Qual que é a distribuidora daqui, né? Não É muito bonitinho Mas é de papelão Vai guardar o que ali? Porta treco Tem uma coisa que o pobre ama É porta treco, né? Eu gosto, caixa Nossa, ama Quantas vezes Eu pouco liguei pelo que veio dentro da caixa Mas se viu uma caixa bonita de presente Era meu presente preferido Falaram isso Na casa do meu pai e da minha mãe lá em Minas Tem coisa minha Que minha mãe direto liga e fala Eu vou jogar fora Se você não vier aqui da próxima vez pegar essa Eu vou jogar fora Eu vou e nunca trago Porque não cabe dentro da minha casa É só caixa Caixa de carta Caixa com papel de bala Caixa com foto Foto Serenata do amor Trabalho de escola Sabe? Assim, você tá apaixonada A gente deu a serenata de amor Você come e guarda a Porque antigamente havia escrito até um bilhetinho dentro E é verdade Você se apaixonará por essa pessoa para sempre Nossa, gente Aquilo batia no seu coração Você não podia jogar fora É verdade Não tem jeito Nossa, muito outro Acho melhor ir já encerrando esse vídeo Que vão começar a batucar daqui em cima Então eu não pediria esse negócio aqui de novo, gente Infelizmente O negócio que eu falo Crujerre Torta de maçã Em resumo, o que foi ótimo aqui foi passar a tarde com vocês tomando café É isso Tudo deu R$42,00 Como a gente disse, é um preço dentro do padrão do restaurante E mais uma vez, a gente não tá aqui pra julgar o padrão do restaurante Porque é uma culinária muito apurada Com ingredientes muito legais e tudo mais Mas eu pediria a torta de maçã de novo O... Crujerre Não pediria de novo Ficaria com o pão de queijo de Minas Ou então o bolinho da estrada É isso, gente Um beijo pra você Beijo, valeu Até a próxima Por mais que eu tente me dizer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te...